Muito bem pessoal, quem fala é Thales Augusto, estamos aqui para mais um vídeo maroto aqui no canal e para começar, quero aí ó, vamos falar aqui um pouco sobre o treinamento grátis da FM2S sobre fundamentos de gestão de logística. Antes da gente falar desse vídeo né, quer ser notificado sempre que tiver um curso novo gratuito disponível aí no mercado, que era pago e ficou grátis entra no nosso grupo do Telegram, t.me barra curso GR Brasil, o link está na descrição deste vídeo fora o nosso grupo do Telegram, temos agora um grupo também no WhatsApp então, não quer entrar no grupo do Telegram, entra no grupo do WhatsApp só que você no WhatsApp vai ser notificado daqui para frente, nos cursos novos no Telegram você tem um histórico de todos os links das coisas que já passaram então, quer participar do nosso grupo do Telegram, t.me barra curso GR Brasil ou colocar na grupa, na busca, vai lá meu Deus, na grupa, na busca, cursos GRATIS Brasil o meu é esse que tem a bandeirinha e essa imagenzinha azul, essa imagenzinha azul aqui que é onde vai direcionar você para o treinamento, aí vamos voltar aqui um pouco é, a gente vai postar um vídeo ainda sobre gestão de projetos, supply chain também grátis mais para frente, agora olha aqui para cá e olha, veja esse curso que está grátis é, é um curso de duração de 6 horas, tem 19 aulas, são 4 módulos, você faz uma prova tem um mês, suporte e no final certificado de participação, tá, nesse treinamento você vai aprender sobre logística e cadeia de suprimentos, que é a parte supply chain você vai aprender sobre processos de distribuição de transporte, processo de armazenagem processo de planejamento logístico, logística revés, tecnologia de gestão de logística seleção operacional, linha logística, escape e gestão de logística e dicas e boas práticas é um treinamento completo, ponta a ponta, para quem quer trabalhar com gestão de logística, tá é, você não precisa ter algum conhecimento prévio na aula ou algum requisito, na área, né ou algum pré-requisito aqui, para que tenha, né, para que você consiga participar desse treinamento, tá você tem direito a material, instrutor, suporte a dúvida e certificado de conclusão, também gratuito, tá vamos dar passada pelo vídeo, puxa, aqui para vocês acompanharem o curso de fundamentos da gestão logística é aquele curso onde nós vamos mostrar os conhecimentos e processos essenciais para qualquer pessoa que trabalha na área da logística. Nós vamos comentar sobre processos como distribuição, transportes e planejamento nessa área, além de apresentar as tecnologias e as ferramentas mais usuais para quem trabalha com isso. É um curso muito legal para quem está entrando agora ou para quem já tem uma séria de experiência, mas gostaria de ter o seu trabalho colocado ali em perspectiva. Espero que você goste bastante e eu tenho certeza que esse curso vai ser um grande diferencial se você trabalha na área de logística e vai poder ter aí conhecimentos para fazer a diferença. Espero que goste do curso e até a próxima. Como sempre a gente traz um videozinho aqui, né, apresentando do treinamento que o próprio time lá da empresa acaba fazendo. É mais um treinamento que está grátis, não sei até quando. Link está na descrição. Não esquece de mandar aí no grupo da empresa, para os teus amigos, para alguém aí que quer fazer um curso de gestão de logística, se aperfeiçoar para os estagiários da tua empresa. Tem área de logística aí na tua empresa, tem uma casa de estagiário. Pessoal, manda para eles. Você vai ajudar muito eles. O objetivo desse canal aqui é, de repente, ajudar, né. E, se fez o curso, viu aqui no canal, vai lá no LinkedIn, me marca, Thales Augusto. Ó, e lá no canal Thales Augusto está aqui o certificado. Obrigado aí, valeu. Estava precisando desse curso e tal, bota lá alguma coisa. É isso aí, galera. Não esquece de deixar um like, compartilhar este vídeo, comentar este vídeo. Isso ajuda e fortalece o trabalho que vem sendo feito aqui no canal, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.